Sereia que é sereia, não tem sirei, mas tem um rabo grande pra se distrair. Sereia que é sereia, não tem sirei, mas tem um rabo grande pra se distrair. Faz topelece de fio dental, fica na praia até o pôr o sol. Se a areia esquenta ela vai mergulhar, repolando aquele rabo a caminho do mar. Sereia que é sereia, não tem sirei, mas tem um rabo grande pra se distrair. Sereia que é sereia.